Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Antigamente andava descalço, hoje em dia é só os pisantes da moda, o traje mais chico e elegante. E a naveira é o tal do Corolla Cartier, no pescoço e no pulso um Rolex. A bombeta é a tal da Ocley na visão Juliette. A novinha me avistou e esquentou o desejo. Já veio nas ideias pra resumir um beijo. Eu falei assim pra ela, que hoje não é seu dia. Que eu sentia muito, mas desculpa aí, novinha. Ela saiu falando de mim pra todo mundo. Eu disse assim pra ela, mas olha que absurdo. Fale bem ou fale mal, mas me coloque no assunto. Hoje eu sou celebridade tirado de vagabundo. Ela saiu falando de mim pra todo mundo. Eu disse assim pra ela, mas olha que absurdo. Fale bem ou fale mal, mas me coloque no assunto. Hoje eu sou celebridade tirado de vagabundo. Hoje eu sou celebridade. Hoje tirado de vagabundo. Antigamente andava descalço, hoje em dia é só os pisantes da moda, o traje mais chique e elegante. E a naveira é o tal do corolo cartier. No pescoço e no pulso um Rolex. A bombeta é a tal da óculos e na visão um Juliette. A novinha me avistou e esquentou o desejo. Já veio nas ideias pra resumir um beijo. Eu falei assim pra ela, que hoje não é seu dia. Que eu sentia muito, mas desculpe aí novinha. Ela saiu falando de mim pra todo mundo. Eu disse assim pra ela, mas olha que absurdo. Fale bem ou fale mal, mas me coloque no assunto. Hoje eu sou celebridade tirado de vagabundo. Ela saiu falando de mim pra todo mundo. Eu disse assim pra ela, mas olha que absurdo. Fale bem ou fale mal, mas me coloque no assunto. Hoje eu sou celebridade tirado de vagabundo. Hoje eu sou celebridade. Foi tirado de vagabundo. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Antigamente andava de escasso, hoje em dia é só os pisantes da moda. O traje mais chico e elegante. E a naveira é o tal do corolo. O cartil...